Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Hopi. Dessa vez só dando pra vocês um vídeo de eu limpando a criação de brinquedos australianos, beleza? E eu acabei de comprar aqui, ó. Eu comprei mais coisas, então eu vou mostrar no vídeo ainda. Isso aqui é pra farinhada, galera. Simplesmente pra farinhada, tá vendo? Comprei porque vai servir. Esse casal aqui não tá formado, tá vendo? Ele nem liga pra mim, ele nem tá aqui, ó. Não foi ele que encheu, eu botei essas cascas de algoritmo que ajuda. E vamos trocar tudo, galera. Eu vou retirar tudo e eu volto com vocês. Aí galera, essa é a mistura que eu tô usando, vou pegar mais um pouquinho aqui dela. Calma aí galera, tem um carro passando. Aí eu vou, vamos abrir aqui, ó. Mistura, eu fiz um vídeo aí de como fazer a mistura, perfeito. Boa coisa de produção. Não vou botar muito. Pronto. Primeiro com o medro cheio. E vou pegar isso aqui, ó. Vou colocar ele pra vocês acostumarem com isso aqui. Não sei nem o nome disso aqui, sinceramente. Tem cachorro. Calma aí, deixa eu encher ele, galera. Aí galera, a gente enche. Um pouquinho mesmo. Um pouquinho mesmo, é um pouquinho mesmo. Painha, só tem um pouco de aveia. Tem girassol. Tem ninja. Eu botei um pouquinho de ninja. Não vai dar pra vocês ver que tá lá no fundo. Então eu vou arrumar tudo, todas as gaiolas. E volto com vocês. Tem mais uma gaiola pra limpar, galera. E aí, agora foi pra grade. Coloquei aqui, ó. Com um pouco de álcool piso. Então, bora fazer a limpeza do resto. Então, bora fazer a limpeza do resto. Então, bora fazer a limpeza do resto. Por esse jeito aí, ó. A limpeza. Esse aqui é outro casal que eu botei pra reproduzir. Esse casal aí, muito bonito. Já coloquei a ninheira pra ele reproduzir. Eita. Coloquei num lugar que não tem muito barulho. Aí, eles vão conseguir reproduzir tranquilo. Aqui não passa muita pessoa. Então, eles vão conseguir reproduzir. Então, já vai deixando seu like e se inscreve no canal, galera. Esse link foi eu que fiz. Demorei dois dias. Por incrível que pareça. Eu já troquei a mistura dele. Acho que vocês já estão vendo aí, ó. Coloquei aqui, ó. Aquele negócio que eu comprei agora. E o bebedouro novo que eu acabei de comprar, que tinha quebrado. O bebedouro tá por aí no chão quebrado. E esse, não sei qual é a mutação dela. Eu sei que esse aqui é um periquito praticamente albino. Quase albino. Então, já vai deixando seu like e se inscreve no canal, galera. Esse foi o vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.